Alô você que está ligadinho na programação da TV Nazaré, da Rádio Nazaré ou acompanhando através do portal da Fundação Nazaré de Comunicação. Começamos agora mais um programa, Sou Família Nazaré, mostrando como fazemos a Fundação Nazaré de Comunicação acontecer, aonde a sua ajuda, a sua contribuição, você que faz parte da Fundação Nazaré, aonde essa ajuda, ela é empregada. Não é fácil levarmos adiante um trabalho tão grandioso como a Fundação Nazaré. Nós temos rádio, TV, jornal, portal, a presença da Fundação Nazaré nas redes sociais e isso tem uma demanda muito grande, muitas pessoas trabalham e não aparecem. Uma dessas pessoas que trabalham e não aparecem é Raimundo Bravo, Raimundo Bravo que é o responsável por toda a área técnica da Fundação Nazaré. Muito obrigado, Raimundo Bravo, pela tua presença. Hoje a gente está aqui no Master. De repente as pessoas nunca ouviram falar o que é o Master. Qual é a função desse local que a gente está aqui hoje? O Master é o coração da emissora, ele que direciona toda a parte operacional da emissora. A gente chama de controle mestre, Master é controle mestre. Por quê? É onde são exibidos todos os programas, tudo que chega da rede também para gravar, para fazer gravações de satélite, chega aqui no Master. Então aqui é a parte, eu sento nervoso mesmo da televisão. Se falhar aqui, falha tudo, né? Então tudo que passa na TV, a emissora de TV, na casa, na casa das pessoas, aquilo que as pessoas recebem na casa dela, passa por aqui. É daqui que sai a ordem. Exatamente. O rapaz aqui, o operador do Master, ele faz a programação no computador e faz os cortes nessa mesa aqui, ele que direciona a imagem que está indo para o ar. Então é dessa maneira que chega nas residências, tanto aqui em Belém como nos outros estados, nos outros municípios, via satélite. Então tudo é feito por esses equipamentos aqui. Então aqui ele tem a visão do que está indo para o ar agora, ele também acompanha as outras programações das outras emissoras e aqui ele também vê se o sinal está indo direitinho, se está tendo algum problema. Exatamente. Ele faz a monitoração dos parceiros nossos, as emissoras parceiras, acompanha a programação que está indo para o ar também, que ele tem um monitor, cada equipamento mostra um sinal diferente. Por exemplo, nós temos uma monitoração de Belém, da TV digital Belém, da TV analógica Belém, do satélite. Então tudo é feito por aqui. Ele está monitorando também, está fazendo a programação, mas está monitorando, tendo retorno para ver se está tudo direitinho. Tu falaste uma coisa aí, programação TV analógica, TV digital. Há algum tempo atrás fizemos uma grande campanha na Fundação Nazaré para conseguirmos o transmissor digital da TV. A gente sabe que todas as emissoras do Brasil estão passando por esse processo de digitalização. Nós já conseguimos, já temos instalado o transmissor digital, mas ainda faltam esses equipamentos digitais. Como funciona o transmissor, esses equipamentos para uma programação digital? Existe um conjunto para a transmissão digital. Nós começamos com o transmissor, transmitindo com o equipamento que a gente já tinha, ou seja, baixa definição, que se chama de SD. E a alta definição é uma consequência de mudanças de equipamentos que englobam master, estúdio, suíter, a parte atrás do transmissor. Então para a gente conseguir a transmissão 100% digital, ou seja, com qualidade Full HD, que é a qualidade boa, qualidade alta, a gente precisa de trocas de equipamentos. Então a primeira fase foi colocar a TV digital no ar, que é através do transmissor, mas com a programação ainda SD. Agora a segunda etapa é a gente digitalizar toda a parte do master e a parte de suíter e de estúdio, para manter, fazer a programação em tudo em Full HD. Então, deixa eu ver se eu entendi. O sinal sai do transmissor digital, mas as imagens, o som que ainda chega para o transmissor, ainda são dos equipamentos que não são digitais, são SD. Exatamente, são equipamentos de baixa definição e que são feitos as conversões para transformar para digital, mas com qualidade de analógico ainda. Então, esse é o próximo passo da Fundação Nazaré. A gente tem ainda que trabalhar todos esses equipamentos que são necessários para uma transmissão de qualidade, para que o sinal da TV Nazaré chegue em sua casa com qualidade digital. O sinal já é digital, falta agora todo o equipamento que você, de repente, não vê, mas que está por aqui e que a gente tem que trabalhar para que o sinal seja cada vez melhor. Em Belém, o transmissor já é digital. Ainda faltam 38 retransmissoras, 38 concessões que temos de toda a região amazônica, aqui no Pará e também fora do Pará, também tem que trocar os transmissores. Por isso que nós necessitamos muito da sua ajuda, da sua colaboração. Me diga uma coisa, Bravo. Uma câmera, às vezes a pessoa não sabe, uma câmera digital, mais ou menos quanto custa? Eu vou dar o preço. Nós somos cabeça de rede, só de diferenciar. Câmera digital, existe vários, vários tipos. O nosso serviço, nós somos cabeça de rede, nós temos uma qualidade boa, qualidade de geradora mesmo. Então nós usamos o equipamento de ponta mesmo, equipamento que todas as emissoras cabeça de rede usam de alta qualidade. Uma câmera desse tipo, é estimada em uma faixa de 200 mil reais, uma câmera completa, completa, ou seja, ela vem com as CCUs, que a gente chama, a câmera, os adaptadores, tudo o que precisa para ela funcionar. Então, 200 mil reais é uma câmera. Se falar assim, a Fundação Nazaré hoje tem esse dinheiro? Não tem. Mas eu sei que com a sua ajuda, com a sua colaboração, você que é membro fiel, você que é o grande responsável para que essa obra aconteça, você que sabe da sua responsabilidade, eu sei que nós vamos conseguir. Você que já é membro da família Nazaré, seja fiel com o seu boleto, seja fiel com a sua contribuição. Você que já é membro da Fundação Nazaré e está com o seu boleto atrasado, vai lá, paga, faça a sua contribuição, bota no débito automático, direto na sua conta. Você que ainda não é membro da família Nazaré, ligue 4006-9211. 4006-9211. Faça o seu cadastro, seja você também membro da família Nazaré. Toda essa obra depende de você, depende da sua ajuda. O pouquinho de cada um faz essa obra acontecer. Tudo que nós fazemos na Fundação Nazaré é a ação da providência divina que se manifesta na sua ajuda, na sua contribuição. É assim que podemos levar adiante todo esse trabalho. É um trabalho que muita gente não vê, que muita gente não conhece. Por quê? Eu ligo a televisão, eu já tenho a programação lá. Eu ligo a rádio, eu já estou com a programação no ar. Mas todo esse trabalho de bastidores, é importante que você conheça para saber como funciona a Fundação Nazaré de Comunicação. Mas o que falta não é só câmera, não. Não. Câmera é apenas o começo de tudo. Na realidade, é uma sequência. Da câmera, você vai para a suíter. Da suíter, você vem para o master. E do master, vai para o transmissor. Nós começamos de trás para frente. Começamos pelo transmissor. Aí agora vamos para o master. Tem que trocar essa mesa aqui, é SD, vai ter que passar para uma digital. O computador é SD, tem que passar para digital. E essa parte de monitorização todinha também vai sumir. Esses monitores analógicos vão ficar monitores desse tipo aqui. Monitores digitais, já com totalmente diferente o esquema. Muda tudo. Toda arquitetura muda. Tu falaste em suíter. Num próximo programa, a gente vai estar da suíter, mostrando o que é suíter. O que acontece lá? Não perca. Você já sabe. Todo dia, às 10 e 15, temos o programa Sou Família Nazaré. Sou Família Nazaré, que mostra os bastidores da Fundação Nazaré, mostra aonde a sua contribuição, aonde a sua ajuda é empregada aqui na Fundação Nazaré de Comunicação. Então, você escutando o Rádio Nazaré, você vendo o TV Nazaré, ou você que está através do portal da Fundação Nazaré de Comunicação, muito obrigado. Contamos com a sua ajuda, contamos com o seu apoio, contamos com a sua oração, com a sua colaboração. Bravo, muito obrigado por disponibilizar de estar aqui conosco. Muito obrigado você que nos acompanhou, você que nos ouviu pela rádio. Um beijo no coração, você já sabe, eu sou Família Nazaré, vem você também.